Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Fique à vontade pra você interagir com a gente. Você pode comentar os assuntos que estamos abordando através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também, que é o 3509-7500. Bora participar com a gente. Fique à vontade pra falar como está o teu bairro. Se você tem alguma sugestão de pauta, quer comentar algum assunto, fique à vontade pra participar com a gente. 6h40, vamos agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo pra gente as primeiras notícias do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você. E você já começa destacando o que nesta manhã de quinta-feira. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Ana, vamos começar falando de furtos que chamam a atenção porque esses não dão trego entre as lagoas, nem com frio, nem com calor. Furtos que são registrados diariamente. Ontem, uma idosa procurou a polícia civil para relatar que teria tido o cartão que recebe o benefício da aposentadoria furtado de sua residência após uma menina ter ido até a casa dela, batido palmas na porta dela, pedido para limpar o quintal dela em troco de dinheiro. A idosa teria ficado comovida com a situação, mas disse que não precisaria desse serviço e a menina pediu 20 reais para comprar algum alimento que estava com fome. A idosa deu os 20 reais e a menina pediu um copo com água e a idosa convidou essa menina para poder adentrar a residência. Após dar o copo de água para a menina, a menina iria embora. A idosa sentiu falta no outro dia do cartão a qual recebe o benefício. Assim que sentiu falta desse cartão, procurou a agência bancária e percebeu que aproximadamente 215 reais haviam sido comprados em comércios do bairro com esse cartão. Desconfiada que fosse a menina, ela ligou num telefone deixado pela menina caso a idosa precisasse para fazer a limpeza do quintal entrar em contato. A idosa conversou com a mãe dessa adolescente que relatou que a filha está passando por um momento difícil, não explicou qual momento seria esse e que a situação estaria complicada. A idosa registrou o boletim de ocorrência e a segunda delegacia de polícia civil abriu um inquérito policial para investigar o caso. E também no bairro Vila Piloto, Ana, A escola Padre João Gomes acabou sendo invadida antes de ontem por criminosos que furtaram fios elétricos que alimentavam a bomba d'água para fazer a irrigação da horta e também das luminárias externas da escola. Na data de ontem, a direção da escola registrou o boletim de ocorrência virtualmente após eles perceberem que o chão da escola estava escavado e a fiação elétrica que alimentava essas bombas d'água e também essas luminárias haviam sido furtados. Após relatar aí o ocorrido no boletim de ocorrência e o boletim de ocorrência virtual ser encaminhado para a segunda delegacia de polícia civil, que é a delegacia responsável pelaquela área, um inquérito policial foi aberto para averiguar o caso. Infelizmente, esses furtos, Ana, continuam ocorrendo devido ao uso de entorpecentes a qual os usuários têm como o meio mais fácil de conseguir comprar o entorpecente. O escambo adquirindo esses produtos de forma ilícita, que é o furto, e repassando para terceiros, aqueles ferros velhos que tem ali nos bairros, aqueles mais simples, que pegam esses cobres e acabam vendendo para fora para poder adquirir dinheiro, o chamado receptador. Alguns ferros velhos de Tras Aguas são monitorados pela prefeitura, a qual exige a origem desse produto ou a identificação do vendedor para evitar que os mesmos cometam esse tipo de crime. Mas, infelizmente, ainda tem alguns que cometem essa irregularidade de comprar esse material sem se atentar para a forma que foi adquirida, alimentando esse tipo de crime que ainda continua em Tras Laguas. Ontem, um comércio ali na Yamaguchi, Canquide, no bairro Jardim Carioca, acabou também tendo ali um furto de fiação elétrica registrado por conta desses criminosos que utilizam dessa forma para poder conseguir comprar o entorpecente. Infelizmente, uma cadeia viciosa, Ana, que acaba dando dor de cabeça, frustração e desânimo para vários traslagoenses por conta dos inúmeros registros. Além dos furtos, os prejuízos que são dados com os danos causados para que esses criminosos consigam adquirir esse produto como arrombamento, dano em telhados. Ainda tem também os problemas nos bairros causados pelos usuários que ficam nas portas das residências, as brigas, enfim, os usuários que acabam entrando no mundo do crack e acabam vivendo como verdadeiros zumbis, a qual aí se torna um problema crônico para a segurança pública e também para a saúde publicana. Fred, e esse furto da escola no bairro Vila Piloto, já conseguiram identificar? Sabe como que foi? Não, Ana, ainda não conseguiram identificar quem teria sido o suspeito desse crime, mas acredita-se que tenha sido na madrugada de terça para quarta, porque assim que o vigilante e os funcionários chegaram às sete da manhã para o trabalho ali naquele colégio, já perceberam que o chão estava escavado, levantando a suspeita que no período da madrugada os criminosos teriam pulado do muro e conseguido escavar esse local para poder arrancar essa fiação elétrica para poder depois tirar o encapamento de borracha e vender o cobre em algum ferro velho. Acredita-se que durante a madrugada estávamos num período de férias, a qual o período noturno geralmente não tem vigilante nas escolas estaduais e municipais, durante o dia ainda há o quadro de funcionários que vão no colégio para poder fazer o trabalho administrativo e nesse período eles perceberam que havia tido esta invasão e esse dano nesse colégio lá no bairro Vila Piloto, Ana. Pois é, lamentável, né, Alfredo? Não é a primeira vez que escolas aqui em Três Lagoas são alvo de furtos, né, que furtam a fiação dessas escolas. É preciso ficar atenta e até porque nessas escolas existem câmeras de monitoramento e é preciso ter um esclarecimento de como esses furtos têm acontecido. Alfredo, mas a gente fala agora de roubo. Uma mulher foi roubada no bairro Santa Luzia, aqui em Três Lagoas? Isso mesmo, Ana. Ontem, por volta de 23 horas, a Polícia Militar, por meio da Força Tática GT em Rádio Patrulha, foram designados para comparecer na Avenida Angelina Tebit, aonde uma mulher que caminhava e estava ali próximo à igreja do bairro Santa Luzia, acabou sendo surpreendida por dois homens que, simulando estar armados, acabaram sendo roubo e tomando a bolsa da mulher. De acordo com a ligação feita no telefone 190, a mulher, assim que foi assaltada por esses dois bandidos, ela acabou percebendo que os mesmos teriam fugido no sentido Jardim Roriz, Jardim Rodrigues, ali naquela região que fica às margens da lagoa. Foi feito rondas na tentativa de localizar os dois ladrões, mas não foi possível fazer a localização desses criminosos. A vítima, devido ao estado de choque, não teria conseguido passar ali para os policiais as descrições, as características dos criminosos, o que dificultou nas buscas. Agora, o trabalho policial da Civil, que vai abrir o inquérito para investigar esse caso de roubo, mais um caso de roubo entre as lagoas, vai tentar levantar imagens de circuito dos comércios em volta para ver se consegue fazer a identificação desses dois criminosos para que os mesmos sejam presos pelo crime cometido. E mais um dia, com roubo registrado entre as lagoas, assalto, e esses criminosos, quando não estão roubando na mão armada com um revólver ou faca, estão aí fazendo a simulação de estarem armados. E fica o alerta para a população. Mesmo não estando ali mostrando o armamento, nem sempre é bom fazer aí o enfronte desses criminosos. Sempre é bom ir aconselhado pela polícia, guardar o máximo possível de características, entregar o produto, e assim que tiver a oportunidade, que estiver mais segura essa vítima, que não estiver ali próximo do criminoso, pedir socorro, auxílio, ligar no telefone 190 e passar o máximo de características possíveis para que as viaturas de rondas consigam fazer a localização desses criminosos. Porque, geralmente, quando há esses crimes, Ana, as viaturas não vão diretamente na vítima para pegar as informações e depois sair em rondas. Geralmente, todas as viaturas são colocadas em alerta para poder fazer as rondas nas imediações e tentar localizar esses criminosos. E não vale esquecer, vale relembrar que tivemos, entre as aguas, já um caso a qual, depois de um furto de bicicleta, a qual uma vítima teria tentado recuperar esse veículo, seguiu o criminoso, entrou em luta corporal e acabou sendo assassinada covardemente, esfaqueada no peito, após tentar reaver o bem, já que para os criminosos não tem nada a perder. Para eles, mais um crime, é só mais um código penal a qual vão responder, Ana. Obrigada.